O governo assai a resolução, mas estão lixo e a capital dele. O governo assai a resolução, mas estão lixo e a capital dele. O governo assai a resolução, mas estão lixo e a resolução, mas estão lixo e a resolução. O governo assai a resolução, mas estão lixo e a resolução, mas estão lixo e a resolução. O governo assai a resolução.